Como é lindo ver os vales, as montanhas e as cascatas Quando eu estou viajando, sempre fico contemplando Os quadros diversos passando, de paisagens tão vibrantes Que me trazem tantas emoções Como é belo a gente ver, da criança um sorriso Gosto muito dos jardins, pois me lembram paraíso Dessas coisas e de outras, eu não posso comparar Uma beleza, grandeza e riqueza E na terra não existe onde vamos habitar Oh, tão bela a pátria amada Oh, mansão tão desejada Onde um dia em ti os salvos hão de habitar Oh, seão tão gloriosa Oh, mansão maravilhosa Onde um dia em ti os salvos hão de descansar Onde um dia em ti os salvos hão de descansar Onde um dia em ti os salvos hão de habitar Oh, mansão tão desejada Onde um dia em ti os salvos hão de descansar Onde um dia em ti os salvos hão de descansar Onde um dia em ti os salvos hão de descansar Onde um dia em ti os salvos hão de descansar